Música Bancada PLP preocupa, tamba desconfia, zovem ida utiliza pistola, ameaça comunidade iha baukau. Bancada PLP preocupa, tamba desconfia, zovem ida utiliza pistola, odiba ameaça comunidade iha aldeia watuwa, suku gariwai, posto administrativo waukau, vila, município waukau. Tamba, representante povo iha parlamento nacional, husu ba parte competente, atuhal investigação, kliam ba questão. Zovem ida utiliza pistola, ameaça comunidade iha baukau, suku gariwai, aldeia watuwa, posto waukau, vila, município waukau. Zovem ida agorada dao, policia captura tiana, mas pistola, latene idaneo senia. Maibet, to ikus carer, ba investigação, niha informaba polisica, tak, pistola, polisina, polisina. Mas tu ir lo los regra, quando timpo, sirvizu, polisina bela caro pistola, mas quando saiu senha sirvizu, pistola, ela ia cantor. Maibet, derfintedid, niha sobrino raci, maibet, a caro falheu pistola, ba ameaça a população, ba atetou tiro. Tamba, nem a kusuba, vice-ministro, assunto parlamentar, encaminaba a ministro interior, precisamente, investigação, odi dia, mas ni, niha contra o regra, ni criminoso. Tamba, niha lausa, polisina, mas tamba saiu dama, pistola, ne ba, falene ba, ba, ianina sobrino, niha lima, ni ba, tiru a minha sauzove. Hatama, preocupação, ni, vice-ministro, assunto parlamentar, hatete, niha parte, se ratou, ba comando, peretele, no ministro interior, rodejalo, investigação, CLEAN. Obrigado, Sr. Deputado Elder Freitas, nina, informação, e a missenvia, comando, peretele, no ministro interior, rodejalo, investigação, CLEAN, e most, beli, explica, mai, parlamento, hodibeli, hototuhela, ho claro, conaba, situação, lolos, nebe acontece, liga, ho uso, armas, nebeke, jovene, iha. Tu ir lei arma branca, número lima, barra reunrua, sanulo rasenito, la autoriza ema civil, ato utiliza no raikilat, no pistola, mai be, ba, dede, penitele, no FFDTle, magbele, utiliza arma referre. Tu noticia ne publica, GMN sedau calo confirmação, ho parte autoridade seguranza. E fizene babu, adere tu simenes, GMN.